Você vai ser muito feliz com esse homem, viu mulher? Vocês dois vão ficar juntos sim, em 2024, manda te dizer o Senhor. Escuta com atenção, porque eu só vou falar uma vez. E no final dessa revelação, vou entregar a primeira letra do nome do teu amado. Porque Deus até me revelou. Então escuta, porque tem muita gente que não quer ver vocês dois juntos e nem felizes, mas vão ficar juntos sim, manda te dizer o Senhor. Senhor, hoje é 5 de janeiro de 2024, e eu tenho uma mensagem para o teu coração, aqui no maizinho, antes de qualquer coisa, clica aqui no maizinho e me segue para ouvir revelações e conselhos amorosos todos os dias. Fortalece esse conteúdo clicando no coração aqui, se você tem condição, faça um voto a Deus, me abençoa com uma estrela, comigo e um presente, e o Senhor retribuirá. Ele te ama, e você ama Ele. Vocês se gostam, se respeitam, tem química. Só que tem muita gente que não quer ver vocês dois juntos. Tem muita gente que está incomodada com essa relação. E já fizeram de tudo para tentar atrapalhar. Já fizeram de tudo para tentar impedir. Mas o Senhor manda eu te dizer, fica em paz. Descansa o teu coração. Porque eu, o teu Deus, eu vou cuidar de tudo. Eu vou cuidar de tudo que alegra o teu coração. Tem muita gente que não quer ver vocês felizes. Tem muita gente que não quer ver vocês sorridentes. Tem muita gente que quer atrapalhar. Tem muita gente que está tentando impedir essa relação. Mas o Senhor manda eu te dizer, fica tranquila. Porque o que eu abençoei, aquilo que eu uni, ninguém tem o poder de amaldiçoar ou de atrapalhar. Querendo os invejosos ou não. Querendo os fofoqueiros ou não. Vai dar certo sim. Tem respeito sim. Eu vejo uma letra aqui. E essa é a letra J. E o Senhor está dizendo que é o nome. Pode ser o sobrenome, o apelido carinhoso. Eu vejo a letra J. Ah, profeta, não é o meu. Não tem problema. Toma posse para o teu relacionamento também. Porque Deus está falando em específico com alguém. Mas recebe com toda a fé que é para o teu relacionamento também. Porque Deus está repreendendo. Está esmiuçando toda a ação maligna. Tudo aquilo que era predestinado, programado para travar essa relação. Para gerar ciúmes. Para gerar discórdia. Para gerar separação. Está caindo por terra agora. O Senhor alcançará vocês. O Senhor vai restaurar. Vai transformar. Vai agir ao teu favor. E ninguém vai conseguir impedir aquilo que Deus abençoou. Toma posse em nome de Jesus. É teu. Vocês vão ficar juntos sim.